Isso, desumilde Nossa senhora Vamos lá Vamos lá Fumacinha Fumacinha Bensão bem sucedida Fumacinha Fumacinha E aí B-Side. B-Side. Double kill! Granada! Double kill! Tá enxergando algo? Missão bem sucedida! Good job! Missão bem sucedida! Missão bem sucedida! B-Side. Posso fazer meu aquecimento? Olha o smoke! Pega de volta! Uhul! Ganhamos! Pega de volta a bomba! Fire in the hole! Olha a bomba! Pega de volta! Missão bem sucedida! Granada! Boom! Insaide! Flash! Olha a bomba! Bomba no ar! Olha o flash! Missão bem sucedida! Flag list venceu! Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com meu cupom. Acesse a descrição. Acesse o que eu queria ganhar. Pediu muito. Fumacinha! Boom! Acesse o que eu queria ganhar. Pediu muito. O cara não morre, velho. Boom! Missão fail. Blacklist win. Fumacinha! Estou bem sucedida! Estou bem sucedida! Estou bem sucedida! Baseado! Baseado! Estou bem sucedida! Exclamação ZP menor! Usei meu cupom! Estou bem sucedida! 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 Está precisando de XP, KD ou distintivo na sua conta? Acesse a descrição e entre em contato com o Kazuya EXP. Acesse o X4 para o meu time e a gente está perdendo ainda, não acredito. WG entrou na mente dos caras. Eu estou vendo que você está concentrado aí, Mano Maninho. O que é que era? Pum! Está enxergando algo? Ah cara, se eu gravar isso você estoura, Mano. Panada! 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 Sim, concordo! Panada! Mano, eu já agradeço o sub, Mano. Mano, eu marco! Não sei se eu mando uma mensagem, mas como é que eu já leio. Panada! Panada! Visão bem sucedida Mas em breve vai bater um com a barragem porra Porra, EDM Vamos querer, Edmilson Caralho, cadê o Colt? Deixa eu ver esse VoIP aqui, ele lançava cal pra nós 3, 2, 1 Oh burrice, oh burrice Amei Tu viu que o EDM postou no spoiler? Não Ele postou tipo assim, entreguem as taças Amei 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 Amei